A partir do momento que é uma doença a qual existe um comprometimento do sistema nervoso central decorrente de um distúrbio autoimune, ou seja, a nossa imunidade está atacando o nosso próprio corpo, temos que lançar a mão de medicamentos que tentem bloquear esses eventos. Esse vídeo não vai ser curto porque são várias medicações e eu acho que o intuito é deixar bem claro tudo a respeito de todos os medicamentos. Bom, eu vou começar com uma medicação chamada Alentuzunabe. Esse Alentuzunabe foi liberado pelo FDA, que é o órgão que libera esse tipo de medicamento ou qualquer outro tipo de coisa nos Estados Unidos, em janeiro de 2014. Ele é um medicamento que está limitado quando você teve mais de um tipo de uso medicamentoso sem obter uma resposta adequada, em virtude da capacidade dele de gerar imunossupressão. O Alentuzunabe, ele age num anticorpo, ele é um anticorpo monoclonal, ele age num linfócito chamado CD52 e ele gera uma imunossupressão significativa, com uma resposta importante ao tratamento, ou seja, comparando ele com os outros medicamentos que irão a seguir, ele é mais potente, pelo que os estudos do FDA têm demonstrado. Nós não temos o Alentuzunabe ainda no Brasil e ele deve ficar restrito quando você já tentou mais de duas medicações e não obteve resposta. Então agora vamos numa sequência meio que em termos cronológicos das medicações. O primeiro medicamento liberado para o uso da esclerose múltipla com o intuito de mudar a evolução da doença foi o Interferon Beta 1 Beta. Bom, ele foi utilizado, teve uma resposta muito boa até saírem outros Intérferons. Então eu vou me basear mais no que é utilizado hoje em dia, que é o Interferon Beta 1 Alpha. Esse Interferon Beta 1 Alpha, ele é dividido numa apresentação intramuscular uma vez por semana, que chama-se Avonex, e numa apresentação subcutânea três vezes por semana, que chama-se Rebife. Bom, enquanto o Avonex é intramuscular e uma vez, o outro é três. Foi comprovado o Rebife, que são três vezes, que todos são o Interferon Beta 1 Alpha. O Rebife, ele vem na dose de 22 microgramas ou 44 microgramas. Foi comprovado que a dose de 44 microgramas, três vezes por semana, não só é mais eficaz que a dose de 22, como é mais eficaz que a dose do Avonex intramuscular uma vez por semana. Ou seja, ele não só diminui a quantidade de surtos que o indivíduo pode apresentar, que são déficits, vinculados à progressão da doença, assim como ele evita também que ocorra a progressão do comprometimento da doença. Existe uma condição no qual a doença vai progredindo que não está vinculada a surtos, que, na verdade, vai sendo medida através de declínios da capacidade de cognição do indivíduo, de pensamento, vai se vendo atrofia do cérebro e, muitas vezes, você não tem surtos gerando isso. Então, o Rebife, atualmente, é considerado mais eficaz que os demais Interferons na dose de 44 microgramas, três vezes por semana. Algumas considerações a respeito do Interferon. Como ele é um imunossupressor, ele pode gerar uma gama de doenças que estejam vinculadas a condições de imunossupressões. Por exemplo, infecções oportunistas. Ele tem uma tendência, depois que ele é aplicado em alguns pacientes, a gerar uma síndrome que a gente chama de flu-like, que é como se fosse a sintomatologia da gripe, uma astenia, uma dor no corpo, um desagravo muito importante, que você pode tentar amenizar utilizando os analgésicos. Bom, ele pode ser patotóxico, ou seja, gerar lesão hepática. Você vai sempre monitorizando TGO, TGP e gama GT. Se isso começa a passar de um limite pré-estabelecido, você tenta diminuir a dose, tira um pouco e observa. Se voltar ao normal, você pode tentar novamente. No entanto, se essas elevações persistirem, você tem que considerar em trocar a medicação. Outros problemas dos interferons é a questão dos distúrbios psiquiátricos. Eles aumentam a chance de depressão, aumentam o risco de suicídio em algumas pessoas e de outros transtornos psiquiátricos e psicóticos. Bom, saindo dos interferons, vamos ao acetato de glatirâmer. Ninguém sabe muito bem ao certo como o acetato de glatirâmer funciona. Ele é mais bem tolerado pelos pacientes do que os interferons, porque ele não gera tanto efeito colateral. Ele é utilizado na dose de 20mg subcutâneo diariamente. Bom, sai um estudo agora, não sei se está sendo aplicado aqui no Brasil, pelo que eu vi, ainda não, que estão vindo apresentações de 40mg sendo utilizadas 3 vezes por semana. E essa utilização de 40mg 3 vezes por semana tem se demonstrado mais eficaz que administrá-lo diariamente na dose de 20mg e também provavelmente muito mais agradável. Você recebe injeções pelo menos só 3 vezes por semana. Bom, ele vem numa caneta na qual você encosta na barriga e ele é autoaplicável, então ele é bem tolerado. Algumas considerações a respeito do acetato de glatirâmer. Primeira delas, o FDA demonstrou que ele não é indicado com o intuito de evitar o comprometimento progressivo da doença não vinculado a surtos, que foi aquilo que eu falei previamente. Ele diminui a quantidade de surtos, sim, de forma eficaz, só que ele não mexe nessa parte da doença, que é uma progressão da doença que não está vinculada a surtos. Uma outra consideração que deve ser feita é que tem um efeito colateral do acetato de glatirâmer que ele pode apresentar e que pode assustar os pacientes, que é um mal-estar súbito, principalmente na região torácica e cervical, às vezes dorsal. Às vezes o paciente perde fôlego, ele pode desmaiar, e às vezes até lembra um infarto ou algum evento pulmonar agudo. Você pode estar usando o acetato de glatirâmer há bastante tempo e apresentar isso aí. Isso não significa que você tenha que trocar a medicação. Muitas vezes o paciente tem isso uma vez e não tem mais. Ou ele toma e logo depois que ele toma ele começa a sentir um mal-estar e passa logo, e nas outras vezes não vai acontecer. Indicação de trocar o acetato de glatirâmer é que se começar a acontecer, aparecer algum efeito colateral ou alergia ou lesão hepática, ou se porventura o indivíduo começa a apresentar muitos surtos a despeito do uso do acetato de glatirâmer. Saindo do acetato de glatirâmer, nós vamos para o natalizunabe, medicação endovenosa. É um anticorpo monoclonal contra uma estrutura chamada alfa-4-integrina, que fica na superfície das células. Ele bloqueia a alfa-4-integrina, não permitindo que os imunos, no caso, os anticorpos e os linfócitos, atinjam diretamente o sistema nervoso central. O natalizunabe está restrito principalmente a casos nos quais não houve resposta aos medicamentos anteriores. Ou seja, o paciente continuou a piorar a despeito do uso das medicações. O natalizunabe, ele vem na dose de 300mg, é feito através de uma infusão durante uma hora, uma vez por mês. Bom, algumas considerações a respeito do natalizunabe. Existe um vírus que vive meio que em simbiose com o cérebro de algumas pessoas, que se chama JC vírus. O primeiro indivíduo que apresentou a expressão clínica desse JC vírus chamava-se John Culligan. A expressão clínica desse JC vírus ocorre em estados de imunossupressão significativa e a doença chama-se leuconcefalopatia multifocal progressiva ou LEMP. É praticamente fatal em quase todos os casos. Bom, o natalizunabe tem o potencial de reavivar esse vírus. Portanto, todos os pacientes que vão ser submetidos ao tratamento com natalizunabe inicialmente fazem uma dosagem para ver se eles já entraram em contato com esse vírus, se eles têm esse vírus no corpo deles. Apesar disso, o natalizunabe tem sido utilizado mesmo em indivíduos nos quais o JC vírus está presente. Por quê? Demonstrou-se através de vários estudos que o benefício suplanta o risco do desenvolvimento dessa leuconcefalopatia multifocal progressiva. Dessa forma, o natalizunabe é utilizado na maioria dos centros durante dois anos com o intuito de tentar evitar que ocorra a LEMP, que é extremamente fatal. Saindo no natalizunabe, nós vamos para o fingolimode. Ele causou um grande fervor quando algumas pessoas começaram a falar que estavam utilizando, porque é vioral. Bom, primeiro ponto, ele não está indicado como primeira opção. Ele é utilizado quando existe falência dos outros medicamentos nessas formas surtos remitentes. O paciente não tem uma resposta adequada ao tratamento e daí você pode lançar a mão do fingolimode. O fingolimode tem uma capacidade de gerar um problema cardíaco. Portanto, a primeira dose dele deve ser feita dentro do hospital as primeiras seis horas sob observação estrita e ele deve ficar internado durante 24 horas. Pelo menos é isso que alguns guidelines recomendam. O fingolimode evita que os linfonodos saiam dos gânglios linfáticos. Assim, ele pode gerar uma linfopenia significativa, também aumentando o risco de infecções oportunistas. Bom, quando você está trocando do natalizunabe, que gera uma baita de uma imunossupressão, para o fingolimode, que também gera imunossupressão, você tem que fazer um período de pelo menos de seis a oito semanas. Existem alguns serviços que fazem menos de uma coisa que a gente chama de washout. Ou seja, deixar limpar a substância do organismo e fazer com que o sistema imune comece a se elevar novamente. Porque se você colocar o fingolimode logo após ter terminado as infusões do natalizunabe, ou seja, o natalizunabe não está funcionando, está gerando algum problema, você bota o fingolimode e você pode gerar uma imunossupressão extremamente grave. E daí sim, realmente, o paciente pode desenvolver uma série de enfermidades vinculadas à imunossupressão. Bom, dentro das medicações viorais, nós temos o dimetilfumarato. O dimetilfumarato, ele não tem aqui no Brasil ainda, se eu não me engano. Ele também age através de imunossupressores e ele também é eficaz no tratamento da doença. Temos também a terflunomida. A terflunomida é uma medicação vioral, ao fim, golimode é 0,5mg vioral por dia. A terflunomida está disponível na dose de 7mg e 14mg, também normalmente de uso diário. A terflunomida é extremamente teratogênica. O que é isso? Ela tem um potencial de lesar qualquer tipo de feto que esteja em desenvolvimento. E é um potencial extremamente alto. Portanto, se uma mulher está em vigência do uso da terflunomida nos Estados Unidos e ela pretende ter filho, ela tem que suspender a medicação por um bom tempo. E dosagens seriadas do nível do sangue, ou seja, nível sérico da terflunomida devem ser estabelecidos para que ela possa tentar ter a gestação de uma forma mais segura. Ou seja, tem que estar com nível muito baixo ou praticamente ausente, porque níveis baixos já são capazes de gerar esse déficit. A terflunomida, além de ser uma opção vioral para outros casos que não funcionaram adequadamente, ela também provavelmente vai ser utilizada em virtude de um estudo chamado TOPIC, que saiu nos Estados Unidos, que demonstrou que indivíduos com crises isoladas únicas... Porque é o seguinte, a pessoa que tem esclerose múltipla tem que ter várias crises para você definir como esclerose múltipla. Ela tem que ter uma crise e daí você faz a ressonância e você vê que tem vários tipos de lesões em lugares distintos e que possuem tempos distintos de evolução. Ou seja, você tem que ter o que a gente chama de diferença no tempo e no espaço. Se ele tiver uma lesão só no encéfalo ou na medula, você não pode dar o diagnóstico ainda de esclerose múltipla. Apesar de existirem os critérios de McDonald's, que hoje em dia facilitam um pouco mais que essas crises isoladas únicas tenham caminho para um diagnóstico, porque a maioria delas acaba se transformando em esclerose múltipla, nós não temos ainda no Brasil uma definição que essas crises isoladas devam ser tratadas. No entanto, nesse estudo, o TOPIC, ou TOPIC, mas acredito que seja TOPIC, que é americano, ele usou a terflunamida, e a terflunamida diminuiu a chance de indivíduos que estavam com essas crises isoladas únicas de desenvolverem a doença. E quando a doença se desenvolveu, ela se desenvolveu com mais tempo, ou seja, demorou mais tempo para se desenvolver, e ela se desenvolveu de uma forma mais amena. Então, a terflunamida tem essa importância. Bom, dos medicamentos, eu acho que basicamente nós falamos a respeito de todos, e tem um medicamento que se chama mitoxantona, que, na verdade, é uma medicação que fica reservada para casos de início extremamente grave da doença, não significa que seja esclerose múltipla primariamente evolutiva, não é isso, ele não está indicado para isso. Ele está indicado para, por exemplo, pacientes que têm esclerose múltipla e, de repente, apresenta uma piora significativa da doença. Ou para casos nos quais o paciente tem uma esclerose múltipla secundariamente progressiva, aquela que é de longa duração. Então, a mitoxantona pode ser utilizada nesses casos, não esquecendo que ela é extremamente tóxica, hepatotóxica e cardiotóxica, mas ela está indicada nesses casos. Bom, espero que eu tenha sido claro. Infelizmente, nós não temos todas essas medicações. Agora, o Fingulimod está no alto custo, né? E vai ficar a depender do quadro clínico do paciente, da evolução da doença, das mudanças do quadro clínico e também de algumas preferências de alguns profissionais e de algumas escolas na utilização de cada medicamento. Bom, espero que tenha ficado claro a despeito do vídeo de tecido longo, mas eu acho que não tem propósito eu não explicar direitinho isso, porque o restante vocês têm outros vídeos, vocês têm na internet. Bom, uma boa tarde a todos. Música Música Legenda Adriana Zanotto